Fala, torcedor, beleza? Mais uma vez aqui, mais um vídeo do Mundo na Bola. Bem, o Flamengo recebe laudo de ofensa do Índio Ramírez a Bruno Henrique e vai fazer denúncia ao STJD. O clube enviou imagens para análise com profissionais do Instituto de Educação de Surdos e foi consultado, no caso, pelo Globo Esporte e segundo os especialistas do Instituto ao relato da seguinte frase proferida por Índio Ramírez Está falando muito, seu negro. A gente vai falar disso depois da nossa já tradicional vinheta. Voltamos em definitivo. É, meu amigo, amante do futebol. O Flamengo enviou para análise imagens da partida contra o Bahia que mostra uma discussão acalorada, passou em todas as mídias e redes sociais, entre Bruno Henrique e Ramírez. A leitura labial feita por especialistas do Instituto de Educação de Surdos mostrou que o jogador do time baiano ofendeu o atacante rubro-negro. Abre aspas aqui para o vice-presidente jurídico do Flamengo, o Rodrigo Dunchi de Abranches. Nas redes sociais, via Twitter, ele se manifestou. Abre aspas aí para o vice-presidente. O Flamengo encomendou a especialista do INES, Instituto de Educação de Surdos, uma leitura labial da situação do Ramírez, com Bruno Henrique momentos antes do que se passou com o Gerson. A prova revelou que teria havido a ofensa. Vamos apresentar ao STJD e entregar à polícia. Fecha aspas aí para o vice-presidente jurídico do Flamengo. E aí o GE fez uma apuração muito legal e consultou três especialistas deste instituto. E um deles, inclusive, é filho de colombianos e tem experiência com perícia na língua espanhola. Segundo os especialistas, o Ramírez teria dito a Bruno Henrique, está falando muito, seu negro. E aí um dos especialistas disse que no início da discussão, Bruno Henrique também xingou o colombiano Ramírez. gringo de merda, né? Então, procurado pela reportagem, o Bruno Henrique disse que, através da assessoria, é claro, disse que não ouviu Ramírez chamá-lo de negro. E aí, como toda a história tem outros lados, e a gente também está falando aqui do lado do Ramírez, a gente já repercutiu aqui, inclusive, o esclarecimento que prestou o Ramírez aí por meio das redes sociais do Bahia, de como o Bahia se pronunciou através do seu presidente Guilherme Belintani, a gente vai aqui ali a nota oficial do Bahia. Abre aspas para o clube baiano. O Bahia informa que não teve acesso a nenhum laudo produzido sobre o tema e que contratou laudos próprios para fundamentar a sua decisão, que será firme e corajosa, fazendo jus ao trabalho de combate a todas as formas de preconceito realizadas há três anos pelo clube. Além disso, lamenta que um jogo de futebol tenha transcorrido em clima tão agressivo de todas as partes, que além da denúncia de racismo, protagonizaram desrespeitos mútuos, agressividades e xenofobia. Bem, após a nota oficial do Bahia, a gente vai aguardar novos desdobramentos do caso. O Flamengo já enviou esses laudos para o STJD. E volto a retir. Nós não queremos fazer juízo de valor, acusar ninguém. Nós queremos que os fatos sejam apurados. É por isso que o Mundo na Bola está aqui trazendo todos os dias fatos sobre esse caso. Nós queremos que as coisas sejam apuradas, esclarecidas. E caso haja culpados, caso hajam culpados, que esses culpados sejam punidos com o rigor da lei. Porque, obviamente, crimes devem ser punidos. E você, torcedor, o que achou? Você viu lá? Eu vou deixar o link do GE aí embaixo na descrição. Vou deixar para que você acompanhe aí a apuração feita pelo GE. E muito legal a reportagem feita pelo GE. E dá bastante endosso para que a justiça possa ter fatos para decidir. Além de tudo, o grupo Globo e PME, ele é detentor das imagens. Então, vai ficar um pouco mais fácil também identificar isso. E, com certeza, vai ser de grande valia, de grande ajuda ter essas imagens. Até para elucidar os fatos com relação ao que aconteceu, as acusações. E todos, volto a dizer, os desdobramentos do caso serão aqui relatados pelo Mundo na Bola. Porque nós não queremos mártires. Nós queremos justiça. Nós queremos que as coisas sejam esclarecidas a ponto de ficar tudo bem, né? E que nós possamos falar de futebol ou de coisas relacionadas ao futebol. Mas não deixaremos de nos posicionar sempre que acontecer alguma coisa relevante ao futebol. E no futebol, o que a gente queira falar? Volto a dizer que os ofendidos têm, sim, direito de se ofender. Independente do que seja. E as coisas precisam ser acariadas. Você, torcedor, peço para que você dê seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações. É muito importante para a gente que o YouTube note que você deixa comentários, que você deixe seu like ou seu dislike, caso você não goste. Se não obrigar a gostar de tudo que a gente fala. Mas, enfim, deixa aí também nos comentários o que você acha sobre o caso, sobre os desdobramentos e o que você achou também da leitura labial feita aí pelos especialistas do Instituto Nacional de Surdos. É isso, galera. Tamo junto. Um abraço, forte abraço, amantes do futebol. Até a próxima. E aí, galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço. E aí, galera, deixa o seu like.